Hoje a gente vai reagir aos seus Highlights. Já faz um tempo aí que a gente não faz um vídeo desse, então eu tinha bastante Highlights acumulado lá no chat Highlights do meu Discord. Eu escolhi aí 7 Highlights pra gente analisar, e se você quiser mandar o seu pra eu analisar no próximo vídeo, é só chegar aqui embaixo na descrição, vai ter o link pro meu Discord, no chat Hashtag Highlights, você pode postar o link lá. Antes de a gente começar, eu queria te avisar que eu vou trocar as músicas dos Highlights, porque senão o vídeo não monetiza e aí não compensa pra eu fazer o vídeo, não é mesmo? Então se você quiser ver esses Highlights com as músicas originais, é só passar aqui embaixo nos links dos vídeos que eu vou deixar na descrição. Bora pro primeiro, progresso do Thomas 4x. Segurando High, isso aqui é Camp, hein? Let's go, vitóriasinha de Camp no Highlight. Chilling. Criativão, retake, brabo. Nice. O cara dando a carcarada na parede. O cara tá com a picareta na mão, mano. Triple. Triple pra baixo. Triple pra cima. 200. Aquele 279. Bravo, brabo, brabo. Dá uma passada lá no canal do Thomas 4x pra deixar o seu like, galera. Vou deixar o meu like aqui. Industry Baby, do Phelps GG. Montagem a 30 FPS, porque é console, né? Ó. Double 200. Ok, ok. E ele edita no... Ele edita no botão do menu, velho? Pera aí. Que botão é esse, velho? Ai, os consolão que joga no Xbox. Comenta aqui embaixo que botão é esse que ele edita, mano. Ó, mano. Retakes. Eu gosto de highlight com um clipe de arena, mano. Eu acho bem mais divertido de assistir. Ó. Nice. Pô, mano. Bio estrio aí tu vai me sacanear, né, mano? Não, 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 não. Clipe de bio estrio é o momento de parar. Mas se você quiser ver o fim do highlight do Phelps, só chegar aqui embaixo na descrição e deixar lá o seu like. Vambora pro próximo. Chefin 212 do Spirit. PCzinho. Eita, tá perdido, João? Tadinho do Rick, mano. Caraca, box fight, mano. Faz muito tempo que eu não jogo box fight. Que isso, véi. Eu não gosto dessas edições que, tipo, dá uma descortadona assim, mano. Tipo, ele corta o movimento da play, tá ligado? Eu não... Eu não acho muito isso da hora, mano. Eu gosto de ver o movimento, a fluidez do movimento do player. Acho que isso que é a parte mais divertida, mano. O cara perde o dom batendo peixe na frente do cara, véi. What the fuck? O clipe do... No meio do... Ok, ok. Nada mal, nada mal. Deixa lá teu like no vídeo do Spirit. Vambora pro próximo. Outro Industry Baby, do Kel. Editado por ele mesmo, hein? Eita porra, meu Deus. Calma aí que eu tô com náuseas aqui, mano. Que que é isso, véi? Cara, não. Esse motion blur, véi. Não tem como, mano. Olha como que fica embaçado quando ele mexe a câmera, mano. Tipo, o bagulho já é rápido, tá ligado? Tu ainda põe motion blur, fica meio demais, eu sinto, tá ligado? Tipo, dá pra ver que a mecânica do cara não é lenta, tá ligado? Obviamente, o cara é tipo, ultra, mega, fucking, hiper, high sense. Não tem nem dúvida. Mas com esse motion blur, fica muito suja a tela, mano. Fica estranho. Ele com certeza usa o de taro soltar, não tem nem dúvida disso. Nossa, véi. A mecânica dele é boa, mano. Tua porra. Aí, Kel, se tu tá vendo esse vídeo, comenta aqui embaixo qual é essa sensibilidade que eu tô curioso, mano. Essa porra. Nossa. Olha que é bom pra pegar clipe, viu, mano? Deixa eu falar. Xiiiis. Que isso, véi? Clipe de Stark, mano. Pera, esse vídeo é muito antigo? Mano, clipe de Stark, brother. Olha o comentário do Zé, véi. Deixa lá um like no vídeo do Kel, galera. Próximo é saldo, DF2. Vamos ver qual é. Vocês não vão conseguir escutar a música, mas ele pegou a música pra gravar no telefone, bro. Um Xiiiis Classiczinho. Eu tô com dó, mano. Passa lá no canal do DF2 se você quiser ver o fim desse highlight, galera. Próximo é o Forget That, do Matue TryHard. Vamos ver esse daqui. Ok. PCzão. 60 FPS. Clean. Ó. Retakes. Beleza. Triplezinho. Achei bem clean essa ediçãozinha. Nice. É sempre o mesmo cara, né? Parece aquele highlight que eu fiz que eu botei, tipo, fucking 5 clips matando noop. Bons tempos. Ó. Nice. Cara na mantinha. Face Alberto. Ele gosta de jogar o mapa do Black, mano. Clean. Gostei, gostei. Da hora. Deixa o like lá no vídeo do Matue TryHard, guys. Vamos pro último. Go On. Do Kel de novo, mano. Nem tinha percebido que era o mesmo cara. Novamente aquele motion blurzinho. Mas não é ele que tá jogando, né? Ah, ele editou o highlight do amigo dele. Então não é o mesmo jogador. Ah, brabo. Ó. Ó. Meu Deus, fiado. Peraí que esse aqui eu quero ver de novo. Então vamos lá, então. Side jumpzinho. Beleza. Quádruplo. Depois um double com o outro. Side jump. Depois ele vai pra esquerda. Mano, vai pra esquerda. Nossa senhora, mano. Esse foi muito clean, mano. O cara deve desenhar um double movement em como? 90. Mangrau classificado. Jogador de arena é ele, mano. Olha lá. 28k. Free buildzinho da vitória. Bravo. Bravo. Gosto de highlight assim, mano. Clean e praticamente tudo arena. Tudo arena. Au. Xiii. Full shit on, dude. Ó. Nossa. Eu tô entretido. Nossa senhora, velho. O moleque joga demais. Que que é isso? Pica. Não, pica. Esse ficou muito... Esse ficou muito foda. Esse ficou muito foda. Deixa ela... Mano, como é que esse vídeo só tem 18 visualizações, mano? Deixa mais visualização nesse vídeo. Clica lá só pra assistir até o final. Eu sei que você já assistiu. Clica lá só pra ver de novo, mano. Esse aqui merece, mano. Tá muito pico isso aqui. E aí, galera. O que vocês acharam desse highlight? Vocês acharam que o seu tá melhor? Então chega aqui embaixo na descrição. Lá vai ter o link do meu Discord. E lá no chat hashtag highlight. Você pode postar o link do seu highlight pra eu reagir da próxima vez. Se você quiser me apoiar, continuar trazendo esses vídeos de Fortnite aqui pra vocês no YouTube. Não se esquece de me apoiar usando o código OLUI na loja do Fortnite. Porque isso me ajuda demais a continuar trazendo esse vídeo pra vocês. E antes de ir embora, claro, dá uma passadinha aqui embaixo. Deixa aquele like, se inscreve no canal e clica no sininho pra você não perder as notificações dos meus próximos vídeos. E por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto e até o próximo vídeo.